Avante traz avante. Que traz mais gente. Que traz mais avante. Que traz ingresso com desconto. Que traz casa cheia. Que traz mais avante. Que traz mais gols. Que traz mais desconto. Que traz mais vitórias. Que traz mais vantagens. Que traz todo mundo. Que traz ainda mais avante. Que traz prioridade. Que traz experiências. Que traz rating. Que traz final. Que traz outra final. Que traz título. Que traz mais avante. Que traz mais títulos. Faça a sua parte. Seja avante. Mais avantes. Mais conquistas. Tchau, tchau.